Nesta segunda-feira à tarde, muita gente ainda contabilizava os prejuízos causados pelo temporal do início da manhã de ontem. Por onde se olhava, a cena era esta, Eternites quebrados, um verdadeiro rastro de destruição. De acordo com a Defesa Civil, os bairros mais atingidos foram o Pisane, Cristal e Guarujá. No total, foram 100 famílias afetadas e que tiveram suas casas destelhadas. Nesta casa, no bairro Pisane, vizinhos e amigos de Dona Andréia ajudaram a limpeza e colocação da lona. Ela ainda lembra dos momentos de desespero vividos na hora do temporal. Sei que eu levantei para desligar as coisas da tomada, né? E de repente só escutei aquele barulhão, daí estava só eu e minha filha. E de repente só aquele barulhão e a gente ia para uma peça, ia para outra, era chovendo, chovendo, chovendo. Deu, me desesperei. Neste bar tinha uma área e agora não tem mais. Para se ter uma ideia da força das rajadas de vento, eternites e madeiras do telhado desta casa foram parar a mais de 100 metros do local. Para tudo lá atrás deste muro, na outra quadra, para lá da escola Jorge Augusto. E o telhado desta casa estava novo. Havia sido reformado há poucos meses. Andréia ainda está pagando as prestações. O prejuízo? Dois mil reais, fora os móveis danificados. Estante, sofá, essas coisas molhou bastante também. Acho que a gente vai ter um prejuízo aí meio grande. E o dono do bar, que também foi destelhado, espera agora uma ajuda. A cobertura da casa foi perda total. Não ficou uma folha de eternite inteira. A Defesa Civil informa que as lonas foram distribuídas ontem e que as famílias cadastradas vão receber eternites e materiais de construção.